Não deu chance, Imperial 3-0, amassou o RMR, e agora a gente vem pro jogo da emoção. Ó o tempo, hein? Peraí. Tá todo mundo aí. Não, 17 segundos, nós vem quente, velho. Nós vem quente, nós não vamos perder isso aqui, não. Ó, perdemos, 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 perdemos aqui. Planta alguém, planta alguém! Não, perdeu meu caralho, perdeu meu caralho, perdeu meu caralho, perdeu meu caralho, plantar, deu, lógico que deu. Deu, deu, deu. Vamos, porra, perdeu meu caralho. Obrigado, velho. Obrigado, porra. Obrigado, senhor, obrigado! Porra, como é bom ser brasileiro! Porra. Que beleza.